Use o cupom de desconto Victor-10 e tenha 10% de desconto em qualquer produto na loja. Link na descrição. Caraca, os baú estão aqui, velho. Que mais. Pump e Scar. Veio o Rocket do primeiro. E o outro vem Pump. Tomara. Caraca, duas Rockets vai ter que ter essa. Não. Achou a favelha do Rocket. Tá legal. Brincadeira, velho. Acaba de tomar a shield lá na frente, dentro do bot. Aí quando eu falo com o bot, ele me dá o mid-shield. Por isso que eu não falo com a shield. Vamos lá. Ok. Com sorte tinha carro Com sorte tinha carro Vamos lá. Vamos lá. E aí João, aquele bote que fica no meio do mapa, a dose dele, eu tô com uma lendária, a dele é mítica, a mítica é melhor ou não? A dele é mítica, a dele é mítica, é melhor. A dele é mítica, a dele é mítica, é melhor. Oh my god, o que que deu? Tem muito metal não né mano, aqui no meio do mapa? Não tem muito metal não né. Só que era rápido porque só o ronco dele era massa, só o visual tá ligado? Sim. Sim. Não tem muito metal. Não tem muito metal. Não tem muito metal. Vamos lá, cara. Vamos lá. Se o cara vier aqui embaixo que eu me matei ele com 12 aqui irmã, com a dose de doente. Já que vocês estão frescando aí com si, eu vou rotar aqui sozinho. Vem fudendo que esse cara que está aqui. Vem fudendo que eu matei esse cara. Não, não. Vem fudendo que eu matei esse cara. Não, não, nem fudendo. João, eu tiro a doze de doente, pego a Spaz ou eu fico com a doze de doente? Tira a doze e pego a Spaz. Não é a minha opinião. Eu fiz isso já, você que manda. Só tenho que achar o outro cara. Tira a doze e pego. 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 Tira a doze e pego.